É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15 Centenas de pessoas acompanharam Terezinha Maggi e a primeira-dama Roseli Barbosa no arrastão pelo bairro Jardim Birajara Os moradores acolheram e apoiaram com entusiasmo as esposas dos candidatos Silvão Barbosa e Blairo Maggi Nós fomos casa a casa e isso que é importante, ter a alegria de ser recebido Nosso comitê da família aí fazendo a diferença, mostrando que realmente as mulheres também estão empenhadas e realmente com vontade de fazer um trabalho bom, um trabalho que esteja realmente voltado a nossas famílias e ouvindo principalmente os problemas de cada bairro A presidente do bairro, Jocineide da Costa Silva, acompanhou a primeira-dama e mostrou as principais necessidades do bairro E nós contamos com o apoio do Cival e do Blairo Maggi para nós conseguirmos asfaltar o nosso bairro também Eu acredito nisso, por isso eu estou apoiando o Cival Barbosa e o Blairo Maggi É 15! É 15! É 15! É 15! É 15! É 15!